O Exército realizou hoje uma reunião para discutir o planejamento de ações para a Copa do Mundo de 2014. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Esta primeira reunião, depois da Copa das Confederações, foi para planejar ações nas áreas de defesa, segurança e inteligência para os eventos relacionados à Copa do Mundo de 2014, que vão ser realizados aqui em Brasília. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, o Coronel Marcos André Silva Alvim, que é do Comando Militar do Planalto. Coronel, quais foram os órgãos que participaram dessa reunião? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Participaram dessa primeira reunião Interagências 25 órgãos federais e distritais que compõem os eixos defesa, inteligência e segurança para a Copa do Mundo de 2014. Qual é o objetivo? Por que é importante a realização dessas reuniões com a participação de várias agências, de vários órgãos? Essa primeira reunião foi uma reativação dos contatos funcionais já ocorridos durante a Copa das Confederações. O objetivo principal é promover a coordenação, integração e articulação dos planejamentos visando a Copa do Mundo de 2014. Na área de defesa, Coronel, especificamente, sob responsabilidade das Forças Armadas, como é que está a preparação do Brasil para a Copa do Mundo? A preparação visando a máxima segurança da população que estará aqui no Distrito Federal durante a Copa do Mundo é a nossa prioridade a partir de agora. Essa preparação vai ser realizada desde agora até julho do ano que vem e dentro dela nós temos o planejamento operacional previsto até o mês de fevereiro. Nos meses de março e abril do ano que vem serão realizadas capacitações de pessoal para atuar na área de defesa. E em maio e junho exercícios, operações, primeiramente no âmbito das Forças Armadas e depois interagências, de forma que nós vamos estar prontos para garantir a segurança da população. Tá bem, então, muito obrigado. Aqui é o Coronel Marcos André da Silva, ouvindo o Comando Militar do Planalto pela participação. E as ações de defesa que estão sob coordenação do Exército vão ser desenvolvidas, do Comando Militar do Planalto mais precisamente, vão ser desenvolvidas também pelo 7º Distrito Naval e pelo 4º Comando Aéreo Regional. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações.